Estou aqui na Casa da Cultura, falo agora com o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Tiago Santos. Tiago, neste dia 15, Proclamação da República, a fanfarra municipal José Rubens Goulart desfilou por algumas ruas da cidade, com participação de alunos das escolas estaduais municipais de Piuí. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa prática, essa comemoração, que em outros anos não teve aqui em nossa cidade. Olá, Roseli. Olá, ouvintes do Jornal da Onda. Foi muito bacana essa apresentação. Pela primeira vez, nós fizemos um desfile cívico no dia da Proclamação da República, Roseli, que é um dia muito importante para nós, brasileiros. É o dia em que o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, governada por presidentes. Começa lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, na República da Espada, e vem até os dias atuais. Então, para a gente aqui, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é um momento muito importante. São valores cívicos que precisam ser resgatados da nossa população. E esse foi o nosso intuito em realizar esse desfile nas ruas da cidade. Certo, Thiago. Nós vimos que teve aí a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a comunidade. Como que foi essa receptividade? Roseli, foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer a nossa comunidade, que aplaudiram, que receberam muito bem o nosso desfile, a nossa fanfarra, nossas alunas aqui da Casa da Cultura, que também são alunas das escolas municipais e estaduais. A participação da Escola João Menezes também, que participou com a gente. Polícia Militar, Bombeiros, que todos juntos, a Secretaria Municipal de Saúde, que mandou uma ambulância com a enfermeira. Então, todos fizeram aí esse lindo desfile. Eu gostaria de agradecer muito. E é isso, valores cívicos que estamos resgatando. Nós tivemos esse ano 7 de setembro diferente, em formato de live, por conta da pandemia. Agora, já dia 15 de novembro, a gente pôde sair para as ruas. E é isso, são valores que nós pretendemos aí, durante esses quatro anos de gestão, está resgatando isso na nossa população e nas nossas crianças também. Música Música Música